Pessoal, aqui quem fala é o K do Rick, e sim, retornamos com mais um vídeo de Mega Man X4. Bom, vocês lembram que eu havia falado no finalzinho do meu último vídeo que tá faltando o coração, e sim, está faltando e eu acho que eu já sei onde que tá. Tenho quase certeza de que é o coração da fase da Web Spider. Bom, assim como eu fiz no vídeo de, assim como eu fiz no, 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 quando eu pegar o peitoral, eu vou dar um pause aqui, e quando eu chegar lá, eu mostro os que você falou. É isso aí galera, estamos aqui de volta, eu tenho bastante certeza de que é esse coração. Então, tudo certinho, certinho. Deixa eu dar um save nervoso aqui, não é que o PC desmuda, beleza. Esse vídeo, ele vai ser um pouco mais curto que eu vou, só vou enfrentar o Colonial só, vou enfrentar só um pouco. Não gosto dele, não gosto dele, mas aqui é mais fácil de tentar cobrir o que eu quiser. Esse vídeo, ele primeiro, eu gosto de ir embora, mas aqui é mais fácil de tentar cobrir o que eu quiser. Eu acho que é mais fácil de ir embora, mas aqui é mais fácil de tentar cobrir o que eu quiser. Eu acho que não é isso! Eu não quero ser de nada! Então, se você quiser... É um clássico... Você é um clássico, mas tá muito obrigado. Tá todo mundo aqui! Ah, eu quero esperativas! A gente pode quebrar! Tudo no ouvido! O que é isso da mãe? O que é isso da mãe? Pega essa agora, meu bruxo! Oi, oi! Tomei de desviar de tudo aqui! Cara, essa parte aqui é do mal! Tomei um bagulho! Tá fulando! Tem que subir ele, né? Ó, tinha 3! Cadê? O que é isso da mãe? Perdoe, eu tô lendo! Tomei de pula, cara! Eu bato o mapa é legal! Ele pula aqui nessa sentença! Tomei de pular! Parabéns pra eu jogar! Play, 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 play... Vai dar um pequeno lag! Pouca coisa! Pequeno, pouca coisa! Colo... Colo-le... Step back! I will stop anywhere who else... You Hunters will never have a little wonder smash. Get ready! Saúde! Stop! Ville da main! Ville da main! Ville da main! Nice! Droga! O que eu estou indo? Ah, eu me pergunto. Opa! O que eu estou indo? O que eu estou indo? Opa! 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 Uau! O que é isso? Oh! Oh! Caraca! Caraca! Oh! Vai! Vai! Caramba! A minha tá no amarelo já, a minha tá no verdão! Oi! Não! Mano, eu pensei que ele faz o Alpha, que dá um mega, hiper, super, grande, super gosto. Não vem pra todo lado aqui, ó. O pecado tá loucão aqui, ó. Tem que ficar paradão. O dash falhou legal ali. Tá quase, tá quase. Tama! E o barulhinho de coisas como gato. Vocês podem perceber que o barulhinho de ruim... Caiu um carregado. Tá continuando isso. Espero que isso não afeta a orelha de vocês. Porque a minha tá afetando e tá chato pra caralho. E é isso aí, galera. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Vou dar um save aqui. E eu fico por aqui com mais. Esse episódio vai ser bem curtinho mesmo. Mas eu vou acabar logo antes que esse barulho chato me irrite eternamente. E é isso aí. Mega Man X4 fica por aqui. Mais um episódio. Episódio 6, se não me engano. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Não falta muitos, não. Acho que a gente vai até o 9, mais ou menos. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Peço que deem like. Favoritem o vídeo. Se inscrevam no canal. Nunca é demais pedir. E eu fico por aqui. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.